Oi, a quentis Nós vamos dançar Oi, a quentis Não tem que ver na dança Oi, meninas Não tem que ver no pisla Não tem que ver na bacham Não tem que ver na dança Vem na saco de andar Não fica bem no pilar Ai nós é nós Não fica bem no bachã Vem na saco de andar Não fica bem no daçã Vem na saco de andar Não fica bem no daçã Vem na saco de andar Não fica bem no pilar Ai nós é nós Não fica bem no bachã Vem na saco de andar Não fica bem no daçã Vem na saco de andar Vem na saco de andar Rapazes, a vibra é só esta vez, meninas aqui estão Mico de meu, boco de bom Mico de bom, boco de meu Não se encarpe para o Tila Não se encarpe para o Bajan Não se encarpe para o Bajan Não se encarpe para o Fibran Não se encarpe para o Bajan 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 Meninas aqui estão, só esta vez Meninas aqui estão Meninas aqui estão, só esta vez Número 2, vira a cruz É só de maçã Número 2, vira a cruz 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 Número 2, vira a cruz